Oi, oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de tecnologia farmacêutica. Em que hoje a gente vai começar a discutir de maneira mais detalhada os diferentes grupos de formas farmacêuticas que nós temos, tá? Partindo das formas farmacêuticas sólidas. Esse é o primeiro grupo que a gente vai estudar. Então, forma farmacêutica, conforme já visto por nós em aulas anteriores, é o estado, a aparência final que o medicamento adquire depois que o insumo farmacêutico ativo associado aos adjuvantes farmacêuticos, os recipientes ou veículos, depois de terem sido submetidos a operações farmacêuticas, apresentam, tá? Com o objetivo de proporcionar uma via de administração, com precisão e acurácia da dose, mantendo a estabilidade química da molécula terapêuticamente ativa, estabilidade física também, conservação por um prazo de validade viável, melhorar características organolépticas, proporcionar eficácia terapêutica, manobrar aspectos farmacocinéticos, biofarmacêuticos, né? Então, as formas farmacêuticas são importantíssimas. Enquanto é que no estudo de pré-formulação, a indústria vai lançar o medicamento, a primeira coisa que tem que ver é em qual forma farmacêutica aquela molécula, né? O insumo farmacêutico ativo vai ser desenvolvido, tá? Nós temos vários exemplos de formas farmacêuticas sólidas, né? O carro-chefe da indústria farmacêutica nacional, que é os comprimidos, pertence a esse grupo. Cápsulas, drágeas, pílulas, as pastilhas, né? Que são os trociscos. As drágeas também, né? Não sei se eu já tinha dito. E a gente tem também aquelas destinadas a serem inseridas em orifícios corporais, que faz parte desse grupo, tá? Supositório, ovule e vela são também formas farmacêuticas sólidas. Então, começando pelos pós, que são formas farmacêuticas que têm, né? O insumo farmacêutico ativo e os recipientes, os advantes farmacêuticos, na forma sólida, seca, finamente dividida, tá? Os pós, eles podem ser destinados para o uso interno, são aqueles chamados de pós-orais, ou aqueles destinados para aplicação de maneira externa, que são os pós-tópicos, né? Como exemplo de pós-orais, especialidades farmacêuticas disponibilizadas por laboratórios, pela indústria, a gente pode citar alguns sais de fruta, como o eno, que vem na forma de pó, né? Alguns antiácidos contendo, como fármacos, como insumo farmacêutico ativo, hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio, como exemplo de pós-orais, né? Mas, pós de uso externo de aplicação tópica também estão disponibilizados, como o permanganato de potássio, né? O banho de permanganato de potássio, que é muito utilizado como antisséptico, antipro-originoso e para cicatrização de feridas, principalmente em casos de cataporas, por exemplo, né? Alguns outros exemplos de pós-orais, de especialidades farmacêuticas disponibilizadas nessa forma, né? A gente tem repositores de flora, alguns pós para reidratação oral. Então, eles estão aí disponibilizados no mercado farmacêutico, né? Na forma de pós, né? Eles podem ser liofilizados, né? Quando eles passaram por um processo de secagem, esterilização, por liofilização, ou não. Tanto faz. Mas, ainda assim, são pós. Pós, pessoal, não é uma forma farmacêutica muito comum para ser disponibilizada como uma apresentação final do medicamento. Na verdade, o pó, ele acaba sendo uma forma farmacêutica intermediária para obtenção de outras. Na verdade, a grande maioria das formas farmacêuticas, elas foram, em algum momento, pó, digamos assim, né? Então, por exemplo, comprimido. O comprimido é um insumo farmacêutico na forma de pó, associado a recipientes, adjuvantes farmacêuticas na forma de pó, que foram submetidos a uma máquina de compressão. Só que você não chama de pó. Esses pós foram submetidos a uma alta pressão, em funções de um maquinário industrial, né? E que o pó foi convertido em comprimido. Ou esse insumo farmacêutico ativo, com materiais de carga e enchimento, podem estar encerrados no interior de um invólucro de gelatina, água e açúcar. Aí eu já não tenho mais pó, eu tenho uma cápsula. Esse pó, ele pode estar completamente solubilizado e dissolvido em um veículo, na água, por exemplo. Aí eu já não tenho mais um pó, eu tenho uma solução. Uma fase, uma mistura homogênea, em que o pó está completamente dissolvido no veículo. Ou ele pode estar disperso em um veículo, no qual ele é insolúvel ou exibe mínima solubilidade, que é a suspensão. Então, quando falarmos de formas farmacêuticas líquidas, a gente vai ver isso. Solução, a gente tem a insumo farmacêutico ativo e os recipientes completamente dissolvidos no veículo. Na suspensão, eles não estão dissolvidos, eles estão dispersos. É uma dispersão farmacêutica. E eu ainda posso incorporar o insumo farmacêutico ativo, ou até mesmo outros recipientes, numa base lipofílica gordurosa de uma pomada, ou numa emulsão do tipo creme. Então, assim, especialidades farmacêuticas disponibilizadas no mercado, pela indústria, na forma de pó, como uma forma farmacêutica final, não é muito comum. Entretanto, ele é uma farmacêutica intermediária para a obtenção de diversas outras. Ao longo das disciplinas de tecnologia farmacêutica, porque nós estamos trabalhando nesse semestre A1, mas vocês vão ter no próximo semestre A2, e no segundo semestre de 2023, a tecnologia farmacêutica 3, nós vamos nos aprofundar no estudo de algumas delas. Pós é uma das formas farmacêuticas que esse semestre, para a segunda avaliação, a gente volta a falar dele e se aprofundar um pouco mais. Grânulos. São uma etapa posterior após os pós, no que diz respeito à obtenção de uma forma farmacêutica por vezes intermediária. A grânulos é uma junção de pós. Os grânulos são provenientes do aumento do tamanho da partícula devido à coesão das partículas do pó. O grânulo é um pó trabalhado, que permite você escolher tamanho, forma, você é capaz de revestir. E na forma de pó, isso é muito difícil. Então, o grânulo, ele é proveniente de uma coesão das partículas do pó. Você tem um aumento do tamanho da partícula. É um pó trabalhado, que permite você manobrar forma, tamanho e revestimento, caso você necessite. O grânulo, geralmente, ele é produzido adicionando um aglutinante líquido ao pó, para proporcionar essa coesão das partículas, com o aumento do tamanho, passando por um granulador, passa por um processo de secagem, você tem um grânulo, ou você usa um recipiente higroscópico, que retém a umidade do ar atmosférico, e também, por essa umidade, é capaz de proporcionar essa coesão das partículas do pó. Grânulo, também, não é uma forma farmacêutica muito comum de ser disponibilizada como forma farmacêutica final do medicamento. Geralmente, por exemplo, para a produção de comprimidos, você tem que ter o pó, em que é convertido em um grânulo, e o grânulo no comprimido. Então, você tem algumas etapas até para chegar no comprimido. Mas, ainda assim, a gente tem alguns grânulos disponíveis como forma farmacêutica final de alguns medicamentos, tá? Então, ele, assim como o pó, ele é uma forma farmacêutica intermediária, principalmente para obtenção de comprimidos, na granulação por via úmida, granulação por via seca, tá? Que são métodos de produção de comprimidos, né? Ou para obtenção de cápsulas também. Às vezes, lá no interior do invólucro da cápsula, você não tem o pó, você tem grânulos. Eles são formados, olha lá, quando uma mistura de pós é umedecida, ou com o uso de um recipiente chamado de aglutinante, ou de um recipiente hibroscópico que retém a umidade do ar, né? E aí, você passa ele por um granulador ou por um tamiz, que é uma peneira farmacêutica de aço inox, né? Para que você obtém esses grânulos. Inclusive, a granulometria do pó, né? Significa que você tem o tamanho do diâmpito da partícula. Então, a gente tem alguns expectorantes fluidificantes de secreções, como acetilcisteína, que está disponibilizada na forma de grânulos, né? Como forma farmacêutica final do medicamento. Tem-se uma especialidade farmacêutica, o monuril, que é um antibiótico utilizado principalmente para o tratamento de infecções urinárias. Outra forma farmacêutica sólida que nós temos, e que é a forma farmacêutica sólida de eleição da farmácia de manipulação, são as cápsulas. Falei para vocês que a gente, ao longo das três disciplinas de tecnologia farmacêutica, vai voltar, além dessa aula de hoje, a aprofundar em algumas formas farmacêuticas. Pós, que eu já até sinalizei aqui para vocês. E cápsulas. Exemplo de forma farmacêutica, que a gente volta a aprofundar ainda na nossa disciplina desse semestre, tá? Então, a produção dessas cápsulas, os equipamentos, maquinário utilizado, tá? Os tipos de cápsula. Agora é só uma visão em geral. Cápsula é uma forma farmacêutica sólida, em que a gente vai ter um insumo farmacêutico ativo, por vezes é necessário um recipiente com um material de carga e enchimento, no interior de um invólucro, geralmente de gelatina, água e açúcar, tá? A gente tem dois tipos de cápsulas. As cápsulas de gelatina dura ou as cápsulas de gelatina mole. Vou mostrar as duas. As cápsulas de gelatina dura, elas são contidas por duas partes. O corpo, que é, na verdade, o que a gente preenche com pó ou grânulo, né? E o gorro, capa ou tampa, que só serve para vedar, fechar a cápsula. Aqui não vai conteúdo, né? E tem, inclusive, um suco para ter o travamento durante o fechamento, né? Para que não haja extravasamento do conteúdo interior da cápsula para o meio externo. Então, as cápsulas de gelatina dura são também chamadas de púlvulas. E elas podem ser transparentes, coloridas. As coloridas, elas podem ainda ser opacas, elas podem ter a adição de um insumo farmacêutico, de um adjuvante farmacêutico ou recipiente do tipo dióxido de titânio, que é um opacificante, né? Que, além de colorir, vai dar esse aspecto opaco para que você não enxergue, né? O conteúdo no interior da cápsula. Porque, por vezes, tem alguns pós ou alguns grânulos que não têm uma aparência visual muito agradável, né? Esse invólucro aqui, ele é produzido, né? Por alguns laboratórios e aí você pode adquirir, né? As cápsulas em diferentes tamanhos. O número dela indica o tamanho. Então, você tem cápsulas número 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá? E isso na aula de cápsula a gente vai aprofundar melhor. Além das cápsulas de gelatina dura que a gente chama de púrgula, a gente tem as cápsulas de gelatina mole ou soft gels, que são constituídas, assim como as púrgulas, de água, gelatina e açúcar. Mas adiciona-se a essa mistura um álcool poliítico do tipo sorbitol ou um mectante do tipo glicerina ou propileno glicol, que vão dar ao invólucro uma maciez, uma elasticidade, uma flexibilidade maior. Ela é muito adequada para vincular líquidos, né? Podem ser oblongas, ovais ou redondas. Então, líquidos do tipo ômega 3 ou algum tipo de óleo, óleo de alho, por exemplo, né? Elas são hermeticamente seladas, fechadas, não são produzidas por farmácia de manipulação, apenas pela indústria. A gente tem apresentações comerciais ou especialidades farmacêuticas disponibilizadas na forma de cápsulas de gelatina mole, ibuprofeno, por exemplo, a simeticona na forma de soft gels e vários medicamentos dispensados na forma de púrgula, de gelatina de cápsula dura, né? Comprimidos é a forma farmacêutica de eleição, o carro-chefe da indústria farmacêutica nacional. Então, estudar comprimido é, assim, importantíssimo. Gasta-se mais de uma aula só para falar de comprimidos, que não é objeto de estudo da tecnologia farmacêutica 1. Vocês vão ver esse mês que vem, na tecnologia farmacêutica 2. Aqui são só características em geral. É a forma farmacêutica que contém a via de administração mais prática, né? A população, a maioria, prefere a ingestão de comprimidos. Inclusive, ela propicia automedicação. Ninguém fica automedicando com uma injetável, por exemplo, mais comprimido, né? Porque é uma via de administração muito prática mesmo. É uma forma farmacêutica contendo o insumo farmacêutico na forma de pó associado a diversos recipientes, tá? No estudo de pré-formulação tem que ter diluente, geralmente aglutinante, um desintegrante ou desagregante, um deslizante, um lubrificante e eles são submetidos a uma forte ação compressora, a uma máquina de compressão, as funções de uma máquina que promovem essa compactação dessa mistura de pós. E é chamado de comprimido porque os pós são submetidos a uma máquina de compressão. geralmente é comprimido, grânulo, geralmente é pó, grânulo para você chegar no comprimido. Como ele é o carro-chefe da indústria farmacêutica, tem várias tecnologias do desenvolvimento de comprimidos. Então, tem muitos comprimidos revestidos, né? Com uma camada edulcorada que são as drágeas, por exemplo. Drágea é um tipo de comprimido, só que ela tem um revestimento de açúcar, né? A gente tem os comprimidos mastigáveis, comprimidos sublinguais, comprimidos efervescentes, né? Os comprimidos de liberação modificada. Então, nós temos vários e diferentes tipos de tecnologias com obtenção das mais variadas formas de comprimidos. A indústria investe bastante nessa forma farmacêutica. Então, por exemplo, comprimidos mastigáveis, eles têm uma base cremosa de manitol e ela é flavorizada com sabor, odor, cor, né? Para favorecer a adesão ao tratamento. É o caso de alguns antiparasitários, alguns antihalmíticos. Há comprimidos que têm uma mistura de recipientes que promovem a desintegração e dissolução dele abaixo da língua, como o toragezic, né? Que é o cetorolaco de trometamol, que é um dos analgésicos sem a necessidade de retenção de receita mais potentes que a gente tem. Na verdade, ele é um antiinflamatório não esteroidal, mas com uma excelente ação analgésica, um comprimido sublingual. Comprimidos efervescentes, esses comprimidos, eles têm na composição dos recipientes dele, ácido tartárico, ácido cítrico cítrico e bicarbonato de sódio. O ácido tartárico reage com o bicarbonato de sódio, formando tartarato de sódio, e o ácido cítrico reage com o bicarbonato de sódio, formando citrato de sódio. E dessa reação se libera um gás, o gás carbônico, que é responsável pela efervescência. Existem ainda os comprimidos de liberação modificada, como aqueles de liberação retardada, que tem uma resina que é gastro-resistente, ela não sofre desintegração no estômago, só no intestino, que são os comprimidos de liberação entérica, ou ainda os comprimidos de liberação prolongada, que são desenvolvidos para liberar o insumo farmacêutico ativo de maneira controlada em intervalos de tempos regulares e uma dosagem padronizada, igual o sistema de bombosmótica oros, para o nifedipino isso é muito comum, tem os sistemas matriciais hidrofílicos, as matrizes insolúveis, então tudo isso na aula de comprimidos em tecnologia farmacêutica 2 se aprofunda e estuda a respeito, tá? Agora é só essa visão em geral mesmo. Drágeas são consideradas uma forma farmacêutica, mas a drágea é um comprimido, então ela é produzida como um comprimido, aí esse comprimido que a gente chama de núcleo do comprimido ou comprimido primário, ele é submetido a uma drágeadora com uma pistola, um atomizador que vai proporcionar um revestimento desse comprimido com uma camada de açúcar, então a drágea é um comprimido com um revestimento educorado, tudo que favorece ou que fornece sabor doce é chamado de educorado, essas drágeas então são muito eficientes para proteger o fármaco da umidade, do ar atmosférico, diminuindo reações de oxidação e também muito útil para mascarar sabor desagradável de fármacos, elas têm um efeito estético também muito agradável tanto é que uma dessas advertências de drágea é manter fora do alcance de crianças porque ela parece um confete ou um M&M esse drágeamento é hidrossolúvel então ele tem solubilidade em água então ele se dissolve tranquilamente nos fluidos corporais esse revestimento ele pode aumentar em até 50% o peso e o volume do comprimido primário ou do núcleo do comprimido sem ter esse revestimento então agrega um custo maior à forma farmacêutica e além de ter esse revestimento edulcorado toda drágea no final do processo ela tem que passar por um polimento por isso que elas são bem brilhantes também um exemplo bem conhecido o antinxaquecoso dor de cabeça neosaldina tem lá de pirona como insumo farmacêutico ativo mucato de isometeptene e cafeína como adjuvante farmacológico não farmacêutico porque não é esse cliente mas também não é o princípio ativo aula passada eu falei disso assiste a gravação quem não viu tá bom é importante as pílulas são um tipo de comprimido entretanto são sempre menores do que os comprimidos com uma superfície abaulada arredondada tá são formas farmacêuticas sólidas menores do que os comprimidos pequenas redondas e sempre abauladas arredondadas ovaladas e que a gente tem como especialidade farmacêutica de exemplo as pílulas de lucen que é uma antisséptica das vias urinárias as pílulas anticoncepcionais tá vendo elas as pílulas são menorzinhas e elas tem essa superfície arredondada ovalada abaulada outra forma farmacêutica sólida que nós temos são estrociscos é um nome mais técnico para pastilha pastilha é é uma forma farmacêutica sólida obtida por uma forte ação compressora então toda pastilha ela geralmente vai ter flavorizantes ela vai ser produzida na forma de um disco e submetidas a a uma forte ação compressora porque elas não devem ser deglutidas o objetivo delas é que elas se dissolvam lentamente na cavidade bucal para exercer efeitos localizados então por isso que ela é submetida a essa forte ação compressora para que ela possa desintegrar e dissolver de maneira lenta porque ela não é uma via de administração para ser ingerida existem inúmeras pastilhas contendo antialérgicos anti-inflamatórios para faringite amigdalite né uma especialidade farmacêutica de exemplo é a benalete olha lá sabor framboesa então é muito comum essas bases né de pastilha serem flavorizadas saborificadas algumas outras são capazes de vincular anestésico né caso de tosse né a cloreta de cetilperidino e benzocaína no neoperidino flurbiprofeno um anti-inflamatório com ação analgésica também na forma de pastilhas a especialidade farmacêutica né o nome de marca é o strepsius supositórios óvulos e velas são formas farmacêuticas sólidas que não tem como via de administração a via oral são destinadas a serem inseridas em orifícios corporais nos quais as bases dessas formas farmacêuticas devem fundir amolecer dissolver e liberar o insumo farmacêutico ativo para exercer um efeito no orifício corporal onde ele foi inserido ou atingir a circulação e exercer efeitos sistêmicos tá essas formas farmacêuticas elas recebem nomes diferentes de acordo com o local de inserção delas né então supositórios na região retal os óvulos ou peçários na região vaginal e as velas na uretra essas formas farmacêuticas elas devem amolecer dissolver fundir na temperatura ou um pouquinho abaixo da temperatura do orifício corporal em que ela é inserida tá então por exemplo a temperatura da região do reto é um pouquinho maior do que a do organismo como um todo é 37.6 graus Celsius então supositório ele precisa fundir abaixo dessa temperatura porque se um supositório for desenvolvido farmacotecnicamente para se dissolver amolecer e fundir a 39 40 graus você vai inserir ele lá na região retal e depois ele vai ser eliminado nas fezes tá mesma coisa velas e óvulos tá inclusive óvulo ele tem que ter recipientes para que ele seja tamponado em pH ácido porque a região vaginal é ácida né os lactobacilos de Duoderline eles fermentam a glicose para criar um pH ácido porque a região vaginal é muito próxima da região retal nas mulheres e isso é muito propício a proliferação de bactérias a infecções então o óvulo ele não pode aumentar o pH da vagina então ele é tamponado em pH para ser inserido lá e manter o pH nessas bases de supositórios pessoal se a base interagir muito com o fármaco pode inibir sua liberação sua absorção pode ser prejudicada ou até mesmo impedida então por isso que nós vamos ver que para a base de supositório a gente tem bases lipofílicas com afinidade por gordura por compostos lipofílicos e bases hidrofílicas com afinidade por fármacos hidrofílicos e aí o que que acontece se a base é lipofílica eu tenho que usar para vincular nela um fármaco hidrofílico porque se o fármaco for também lipofílico igual a base do supositório eles vão se interagir muito agora se a base é gordurosa e o fármaco é hidrofílico ele não tem muita afinidade por gordura ele tem por água então a hora que você insere o supositório ele libera da base facilmente o insumo farmacêutico artigo então essas bases supositórias podem ser de dois tipos as lipofílicas ou oleaginosas que são aquelas que são gordurosas emolientes tem afinidade por compostos lipofílicos lipossolúveis elas vão se fundir na temperatura corporal por vezes é necessário por elas serem muito gordurosas e lipofílicas o uso de um agente emulsificante para que essa base tenha também uma certa solubilidade em água porque os fluidos corporais tem água e aí se a base é muito gordurosa sem um agente emulsificante ela pode ter dificuldade em se dissolver em fundir em amolecer e liberar um insumo farmacêutico artigo que se usa como base lipofílica para supositório o recipiente o adjuvante farmacêutico mais utilizado é uma base derivada do teobroma cacau de um vegetal que é a manteiga de cacau e às vezes também se usa o óleo de palmiste e o óleo de semente de algodão mas a base mais utilizada é a manteiga de cacau ela funde entre 30 e 36 graus isso é importante porque nós vemos que a temperatura retal é 37.6 então o supositório ele tem que fundir abaixo dessa temperatura então a manteiga de cacau é ideal né se a base é lipofílica ela vai ter alta afinidade por fármacos lipossolúveis porque eles vão interagir bem o que que acontece as bases lipofílicas e os supositórios retardam a absorção desse tipo de fármaco entretanto fármacos que sejam hidrofílicos terão a liberação mais rápida quando estiverem numa base de manteiga de cacau por exemplo essa aí é a manteiga de cacau e geralmente né eles precisam ser mantidos sobre refrigeração porque como ela se funde a 30 a 36 graus né dependendo das temperaturas do dia fora do corpo ela pode começar a amolecer fundir e se dissolver além das bases gordurosas nós temos as bases com solubilidade em água as hidrofílicas que fornecem supositórios mais duros e mais rígidos do que os de manteiga de cacau então eles são menos moles eles são menos emolientes tá as bases hidrofílicas elas dissolvem e misturam nos fluidos corporais porque fluido corporal tem água e ela é hidrofílica ela tem afinidade por água então aqui eu não vou precisar de agente emulsificante para favorecer a dispersão do supositório nos fluidos corporais nos fluidos aquosos porque aqui a base já é aquosa a principal base para os supositórios hidrofílicos que nós utilizamos é a gelatina glicerinada então a lipofílica é manteiga de cacau óleo de palmixte e óleo de semente de algodão aqui a gelatina é glicerinada então o supositório vai ter 70% de gelatina 20% de glicerina e os outros 10% é do insumo farmacêutico ativo em solução suspensão associada aos veículos dos recipientes tá as bases de gelatina glicerinada se amolecem e mistura-se mais lentamente com os fluidos fisiológicos do que a base de manteiga de cacau por quê? porque ela vai ter uma menor propensão para aquele amolecimento para aquela fusão para aquela dissolução tá então elas vão de modo geral proporcionar uma liberação mais lenta mas isso é principalmente pessoal para fármacos que sejam hidrofílicos né por quê? porque a base é hidrofílica tem afinidade pela água e aí então se eu uso um fármaco hidrofílico ele vai ter muita afinidade pela base e aí eu vou acabar retagando a absorção dele tá certo? então óvulos que são agentes medicinais que devem exercer uma ação local de minera mais prolongada o ideal é que eles sejam desenvolvidos assim como um supositório né numa base de gelatina e glicerinada se eu quiser uma liberação mais rápida do fármaco e esse fármaco for lipofílico eu devo inserir numa base hidrofílica porque se ele é lipofílico hidrofóbico ele não vai interagir muito bem com a base de gelatina e glicerinada tá além de gelatina tem também nessas bases de supositórios hidrofílicos polietileno glicóides ao contrário dos supositórios de manteiga de cacau eles não necessariamente precisam ser armazenados sobre refrigeração desde que seja uma temperatura ambiente entre 20 e 25 graus os supositórios eles geralmente são preparados por moldagem tá de que forma que isso acontece professor então primeiro eu vou fazer a fusão da base ou eu vou fundir a base de manteiga de cacau ou a base de gelatina glicerinada né o ideal é que essa fusão ocorra em baixas temperaturas para não desestabilizar a estabilidade dessa base então geralmente se usa um banho maria né que vai ficar numa temperatura mais amena não é um aquecimento muito agressivo depois dessa base estar fundida ou seja estar líquida né com o uso de calor nós vamos incorporar o insumo farmacêutico ativo com auxílio de uma espátula tipo pão duro ou espatular até homogeneizar bem transfiro então né a essa base fundida com o insumo farmacêutico ativo dissolvido suspenso seja o que for no molde que pode ser de plástico né ou de algum metal depois de adicionado ao molde eu vou aguardar o resfriamento e solidificação do supositório vai então depois desenformar transformá-lo digamos assim né fazer a reposição do supositório do molde tá então aqui nós temos exemplo de um molde de supositório para produção em pequena escala a nível de bancada da farmácia de manipulação não industrialmente né então aqui ó até teve o aquecimento e fusão da base é para a posterior incorporação do insumo farmacêutico ativo tá só que o ideal não é o aquecimento em chapa aquecedora em baimaria como eu falei para vocês aí essa base fundida com insumo farmacêutico ativo líquidos pode aspirar numa seringa e distribuir nos moldes aguardar o resfriamento e solidificação para depois você fazer a remoção do supositório tá então aqui em amarelinho está sendo mostrado o suporte do molde aqui seria uma base de apoio né um exemplo do molde fechado ali a tampa do molde depois o molde aberto com o supositório acabado né algumas especialidades farmacêuticas disponibilizadas pela indústria na forma de supositórios supositório de uso local então geralmente são aqueles laxantes né para exercer um efeito laxativo ou para tratamento de hemorroidas por exemplo contendo anti-inflamatórios alguns anestésicos secativos né então a gente tem supositório de bisacodil que tem efeito local laxante supositório de glicerina né a própria base glicerinada ela exerce um efeito laxante proctosil que é um supositório contendo uma associação de anti-inflamatórios né uma anestésica xincocaína que vão estar indicados em caso de fissuras anais floridos eczemas né hemorroidas e aqui é um exemplo de óvulo então é comum virem óvulos com antifúngicos igual a miconazol por exemplo né eles vêm dotados de um aplicador especial para que ajude a inserir o óvulo na região vaginal óvulo é diferente do supositório óvulo ó o formato dele ele é adequado para ser inserido na região vaginal tá como eu disse geralmente eles são produzidos e tamponados em pH ácido muito semelhante ao da vagina por média de 4,5 para não alterar o pH vaginal que é naturalmente ácido e a protege contra infecções bom entretanto existem supositórios que podem ser de uso sistêmico ele não é laxante ele não é um é um anti-inflamatório né um analgésico um anestésico para tratamento de hemorroidas ele é vai ser aplicado na região retal mas haverá é absorção do insumo farmacêutico ativo para a corrente sanguínea e aí ele vai exercer efeitos sistêmicos na verdade é uma excelente via de administração ela é muito vascularizada e eficiente então o insumo farmacêutico ativo é bem absorvido né não sofre metabolismo de primeira passagem igual a sublingual né então ela não entra no sistema porta hepático né as veias hemorroidais inferiores vão receber o fármaco e iniciar sua circulação pelo corpo evitando o metabolismo de primeira passagem a passagem pelo fígado né a circulação linfática também vai auxiliar nessa absorção e ela só não é uma via de administração mais utilizada porque alguns acham desconfortáveis e segundo mais pela cultura mesmo né a cultura brasileira é machista e tal e aí geralmente não tem preferência por essa via de administração e acabem por comprimido que tem um manobramento de aspectos biofarmacêuticos de absorção metabolização muito mais complicado do que supositório tá é uma excelente via de administração e conveniente para medicamentos em pacientes incapazes ou estão relutando em engolir inclusive no caso de muitos vômitos né não sei que esteja tendo diarreia mas se não tiver o supositório é bem eficiente é fármacos destruídos ou inativados pelo pH ou enzimas digestivas e que não devem ser expostos a esses meios essa é uma via de administração que deve ser levada em consideração porque não vai haver a passagem né por pH do estômago né haver uma certa oscilação ali saindo do estômago e do intestino que já é mais alcalino substâncias irritantes ao estômago podem ser administradas também por via retal e como eu disse né essa via ela é muito importante porque o supositório ao ser administrado pela via retal o insumo farmacêutico ativo é absorvido pelas veias hemorroidais inferiores pela circulação linfática que não vão passar que desviam ele o insumo farmacêutico ativo do sistema ou da circulação porta-hepática então ela é desviada do fígado não tem metabolismo de primeira passagem fígado né gente toda vez que se passa por ele ele é o órgão metabolizador as enzimas lá do citocromo P450 metabolizam parte do insumo farmacêutico ativo já fica preparado para ser excretado na urina por exemplo já diminui a meia vida dele né então ó esses aqui são supositórios de uso local não vai haver absorção desses insumos farmacêuticos ativos para a circulação sanguínea agora esses aqui não eles precisam ser absorvidos tá para a circulação sanguínea para exercer o que efeitos sistêmicos né então exemplos de especialidades farmacêuticas contendo insumos farmacêuticos ativos e que vão exercer efeitos sistêmicos a gente tem a clorpromazina como antipsicótico né para esquizofrenia por como supositório de uso sistêmico paracetamol na forma de supositório né que é um analgésico um antipirético muito utilizado paracetamol é extremamente hepatotóxico né então se você já diminui ali o metabolismo de primeira passagem até pro fígado você já favorece também por essa via de administração dipirona na forma de supositório né navalgina na forma de supositório tem ela em goto comprimido em supositório então para o mesmo insumo farmacêutico ativo você pode ter diferentes formas farmacêuticas diferentes vias de administração receptoprofeno né um anti-inflamatório também na forma de supositórios a especialidade farmacêutica é o profenide que tem na forma injetável né que tem na forma de comprimidos e agora a gente passa para as formas farmacêuticas líquidas né em que o estado final que o medicamento apresenta depois que o insumo farmacêutico ativo foi associado aos adjuvantes farmacêuticos após terem sido submetidos a operações farmacêuticas ela é líquida tá suspensões é a injetável não é uma forma farmacêutica é uma via de administração mas as injetáveis podem ser líquidas soluções injetáveis suspensões injetáveis emoções soluções suspensões emoções são líquidas né xaropes os colílios que podem ser uma solução oftalmica estéreo solução é líquida suspensão oftalmica estéreo suspensão é líquida também os sprays né que disponibilizam né o medicamento na forma de partículas grosseiras dispersas após após eles terem sido submetidos a uma pressão em um dispositivo as soluções as soluções elas são um tipo de forma farmacêutica a partir do qual se derivam várias outras tá solução forma farmacêutica líquida gente a gente praticamente não vê nada na tecnologia farmacêutica 1 forma farmacêutica líquida é o principal objeto de estudo da tecnologia farmacêutica 2 então só semestre que vem agora é só características em geral então as soluções elas contêm o insumo farmacêutico ativo e os adjuvantes farmacêuticos os recipientes completamente dissolvidas no veículo então na solução eu tenho um sistema homogêneo tá um sistema constituído por uma única fase então são preparações líquidas que contêm uma ou mais substâncias químicas isso aqui é o que diferencia a solução da suspensão dissolvida na suspensão ela está dispersa esse nome muda tudo dissolvida é uma fase só dispersa eu vou ter o pó e o líquido sem o pó estar dissolvido no líquido em um solvente adequado é uma mistura de solventes mutuamente emissíveis que a gente chama de co-solventes então eu uso mais de um solvente deságua e álcool é uma mistura hidroalcoólica água e glicerina é uma mistura hidroglicerinada se isso melhora a solubilidade do insumo farmacêutico a gente faz isso tá exemplos de soluções por exemplo orais a solução oral em gotas de neosaldina a base de dipirona mucato de isometepteneca feína a solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9% eu disse pra vocês que solução é uma forma farmacêutica a partir do qual se derivam outras então por exemplo a gente tem a forma farmacêutica xarope mas o xarope é uma solução só que essas soluções que não recebe o nome específico de solução e tem um nome apropriado é porque elas tem uma característica própria por exemplo xarope é uma solução com alta concentração de açúcar na verdade no xarope a gente tem mais açúcar do que água tá a gente vai falar melhor disso essa proporção os elixires são um tipo de solução só que o elixir é um xarope que é uma solução edulcorada açucarada com álcool né então você tem que diminuir a quantidade de açúcar ao xarope e adicionar álcool pra que ele vire um elixir o biotônico ponturo é o exemplo mais clássico nós temos as tinturas que são soluções extrativas obtidas a partir da extração de princípios ativos de matéria-prima vegetal os extratos fluidos também são soluções extrativas né existem os enemas que são soluções retais elas tem o medicamento na forma líquida contendo insumo farmacêutico e recipientes dissolvidos mas pra serem administrados por via retal então é assim ó por via retal sólida é o supositório por via retal líquida é o enema o spray também é um tipo de solução que só vira spray quando você usa um material de embalagem ou um dispositivo geralmente plástico né que vai aspergir a solução na forma de gotículas tá o spray é nada mais do que isso então são preparações líquidas que contém a substância dissolvida que é o soluto que é o meu insumo farmacêutico ativo e todos os recipientes necessários para o medicamento corante tamponante antioxidante conservante né então tudo na forma de pó e o veículo no qual todas essas substâncias vão estar completamente dissolvidas isso é uma reação química você tem o pó que tá na forma sólida adicionou o veículo você dissolve vai ficar tudo líquido então é um sistema homogêneo constituído por uma única fase solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9% solução oral de escopulamina solução oral de pirona né cafeína em mucato de isometeipoteno que é a neosaldina solução de bromoprida né que é um antiemético tudo como uma mistura homogênea constituídos por uma única fase quando um soluto se dissolve as forças de atração intermoleculares da substância devem ser superadas pelas forças de atração entre o soluto e as moléculas do solvente então pessoal o que acontece você tem um soluto as partículas em pó por exemplo e existe uma força intermolecular de coesão que mantém essas partículas unidas assim como as partículas do solvente vão estar também mantidas unidas por forças intermoleculares para que você consiga dissolver o pó nas partículas da molécula do veículo você tem que o que romper essas forças de atração soluto soluto romper as forças de atração solvente solvente para que você estabeleça uma ligação soluto solvente quando você é capaz de promover essa interação soluto solvente você conseguiu dissolver aquele soluto você conseguiu solubilizá-lo por isso que na química levando em consideração que semelhante dissolve semelhante é que solutos hidrofílicos tem que ser dissolvidos em água solutos lipofílicos precisam ser dissolvidos em solventes orgânicos não adianta uma substância gordurosa lipofílica você tentar dissolver ela em água e vice-versa não adianta você tentar dissolver uma substância hidrofílica num óleo mineral por exemplo eu consigo romper essas forças aplicando algumas operações farmacêuticas geralmente a agitação vai favorecer muito a dissolução um bastão de vidro por exemplo e o aquecimento também o aquecimento ele aumenta a a energia cinética né e isso vai aumentar a colisão entre as partículas e essa colisão vai favorecendo o rompimento dessas ligações intermoleculares entre soluto-soluto e solvente-solvente favorecendo a ligação soluto-solvente a solubilidade de uma substância em determinado solvente indica a concentração máxima na qual a substância deve ser preparada isso é o que a gente chama de solução saturada então se eu tenho uma concentração máxima na qual aquela substância deve ser preparada e a solução foi preparada levando em consideração essa concentração máxima ela é uma solução saturada mas elas podem ser ainda insaturadas e super saturadas então vamos falar melhor a respeito disso o que é uma solução insaturada a maioria das soluções é desse tipo e é esse tipo que melhor favorece a solubilidade da substância tá então utilizando como exemplo o acetato de sódio solubilidade do acetato de sódio é de 123.5 gramas em 100 gramas de água 100 gramas de água é 100 ml porque a densidade da água é igual a quanto? a 1 tá então a solubilidade do acetato de sódio máxima é 123.5 gramas em 100 ml de água então qualquer quantidade de solução que eu prepare com acetato de sódio utilizando uma concentração menor uma quantidade de massa desse sal menor do que 123.5 eu tenho uma solução insaturada desse sal então por exemplo usando 50 gramas 80 gramas 100 gramas 120 gramas eu estou manipulando estou produzindo uma solução insaturada do acetato de sódio por quê? porque está abaixo da sua solubilidade né então por exemplo se eu utilizar uma massa de 80 gramas desse sal dissolvidos em 100 ml de água a solução é insaturada se eu utilizar o valor exato da solubilidade da substância para produzir aquela substância eu estou produzindo uma solução saturada então para o acetato de sódio a gente viu que a solubilidade dele é 123.5 gramas em 100 ml de água então se eu pegar e pesar 123.5 gramas desse sal e colocar em 100 ml de água estou usando o valor exato da sua solubilidade eu estou produzindo uma solução saturada se eu produzir uma solução acima da solubilidade daquela substância eu estou produzindo uma solução saturada então se eu produzir uma solução em que eu pese como massa do soluto e adicione e adicione aos 100 ml da água um valor acima da solubilidade daquela substância eu estou produzindo uma solução super saturada para o acetato de sódio é 123.5 então por exemplo se eu pesar 124 gramas desse sal e colocar em 100 ml de água eu já produzi uma solução super saturada eu estou 0,5 gramas acima da sua solubilidade claro que não é qualquer se eu chegar a 150 gramas provavelmente eu não dissolvo mais forma esse corpo de fundo que a gente fala aí quando é bem próximo igual ao 124 é próximo de 123.5 eu posso até ter uma certa dificuldade para alcançar a solubilidade mas eu posso alcançar isso fornecendo aquecimento para o sistema para que não haja formação de corpo de fundo do excesso do soluto do excesso do soluto porque na solução super saturada eu estou acima da solubilidade da substância as concentrações elas apresentam diferentes formas de serem expressas e uma delas é a porcentagem porcentagem massa-massa porcentagem massa-volume porcentagem volume-volume porcentagem volume-massa mas sempre a quantidade para 100 então por exemplo porcentagem expressa em massa de substância dissolvida em 100 ml de solução solução de glicose a 5% massa-volume então aqui eu vou ter se é massa-volume eu vou ter 5 gramas massa de glicose por volume por volume em 100 ml de solução por que ml? porque é massa-volume e aqui o volume é em ml a massa é sempre em grama e por que 100? por causa do porcento então uma concentração em porcentagem massa-volume é a quantidade da substância então se é 5 gramas de glicose é 5 gramas de glicose 10% de glicose é 10 gramas de glicose o porcento é sempre em cima em 100 ml de solução não em 100 ml de água por exemplo por que na verdade para preparar esse aqui eu ponho um balão graduado coloco um pouquinho de água abaixo de 100 coloca 5 gramas de glicose agito para solubilizar e completo com o volume em quantidade suficiente para que a gente chama de QSP e afiro o menisco em 100 ml então na prática é assim que acontece aqui não apareceu o zero mas eu vou aferir o menisco em 100 eu não vou pôr 100 ml é em 100 ml de solução a solução é a glicose com a água com o veículo porcentagem expressa em massa de substância dissolvida em 100 gramas de solução aí é massa-massa quando é massa-volume é grama em ml quando é massa-massa é grama-grama então por exemplo uma solução a 10% de cloreto de sódio eu vou ter 10 gramas de cloreto de sódio em ó o porcento 100 de novo se é massa gramas de solução porcentagem expressa em volume de substância por ml de solução então aqui eu tenho uma solução expressa em porcentagem em volume-volume então eu vou ter aquela quantidade em ml da substância dissolvida em 100 ml de solução solução de glicerina a 7% vou ter 7 ml de glicerina por que 7 ml? porque é volume em 100 ml de solução ml porque também é volume e 100 por causa do porcento e por último eu tenho a porcentagem expressa em volume de substância dissolvida em massa de solução aí eu vou ter a substância em ml dissolvida em 100 gramas de solução então solução a 6% de óleo mineral eu vou ter 6 ml do óleo mineral em 100 porque é porcento gramas porque é massa de solução uma outra forma de exprimir a concentração é a razão de concentração massa por volume que leva em consideração gramas do constituinte não em 100 ou não em porcentagem tá? mas em ml declarado de preparação então aqui sempre vai vir o porcento essa outra forma que diz primeira concentração você vai pôr um número dois pontos outro número então se for razão de concentração massa-volume eu vou ter 1 grama da substância volume dissolvida em 1000 ml de preparação mas isso aqui pode ser massa-massa pode ser volume-volume também né? então olha lá quando for massa-massa aí eu vou ter 1 grama em 1000 gramas por quê? porque aqui é massa-massa aqui era 1 grama em 1000 ml porque era massa-volume e massa-massa vai ser 1 grama em 1000 gramas de solução massa-volume vai ser 1 gramas em 1000 ml 1 litro de solução e se for volume-volume aí seria 1 ml em 1000 ml porque é volume-volume então essa aqui você põe dois números separados por dois pontos né? e se falar massa-volume é grama em ml se falar massa-massa é grama em grama se falar volume-volume é volume é ml-ml e aqui pode ser 1000 pode ser 10 pode ser 50 pode ser 20 né? então por exemplo 1 para 20 massa-volume vou ter 1 grama substância em 20 ml da solução se for 1 para 20 massa-massa 1 grama da substância em 20 gramas de solução se for volume-volume 1 ml da substância em 20 ml da solução aqui esse número ele tem que ser dado para você saber né? aqui eu sempre jogo para 100 de solução o que está em porcento aqui não tem porcentagem exemplos de especialidades farmacêuticas na forma de soluções orais de pronossódica a especialidade farmacêutica o nome de marcanador nova alginia também de pronossódica na forma de solução oral muitas delas principalmente as pediátricas elas vão vir flavorizadas então vão ter lá algum sabor igual aqui sabor framboesa com seringa dosadora soluções antigripais contendo antipiréticos analgésicos antialérgicos clorfeniramina fenilifrina descongestionante maioria um saborificante ou um educorante porque essas soluções de uso pediátrico elas têm que ter sabor doce ou algum sabor de tutti-frutti agradável lisador na forma de solução oral contra dor febre cólicas tem um relaxante muscular também antifenina eparema para estimular secreções digestórias aquele empachamento pós-prandial ansiado dificuldade de digestão uso oral na forma de solução até a solução oral inclusive medicações com retenção de receita e submetidas a venda controlada podem estar presentes também na forma de solução então a gente tem lá alopelidol antipsicótico solução oral alguns antidepressivos como a fluoxetina na forma de solução oral 20mg por ml cada ml dessa solução tem 20mg de fluoxetina cada ml do aldol tem 2mg de alopelidol então em 10ml eu vou ter 20mg então é só fazer a regra de freio esse talopran também é um antidepressivo relativamente recente com boa eficácia terapêutica na forma também de solução o genérico do rivotril clonazepam é um ansiolítico um benço de azepínico que é de torja preta porque tem uma grande capacidade de causar dependência causar sintomas de abstinência quando é interrompido e tem janela terapêutica estreita então 2.5mg por ml de solução solução oral essas soluções orais essas formas farmacêuticas líquidas elas geralmente vão conter flavorizantes e corantes para melhorar características organolépticas principalmente para formas pediátricas então elas vão mascarar cor indesejável sabor ou odor repugnantes por vezes elas podem conter estabilizantes do tipo tamponantes para manter o pH da formulação para manter a estabilidade química e física da molécula terapêuticamente ativa a gente pode ainda colocar alguns estabilizantes químicos do tipo sequestrantes que é lantes e também conservantes microbiológicos como os parabenos para prevenir o crescimento de micro-organism na solução principalmente porque geralmente é utilizado como veículo a água e umidade propicia as soluções elas podem ser destinadas não só para o uso oral elas podem ser de uso externo de aplicação tópica como é o caso de alguns antimicrobianos alguns antibióticos antibacterianos como eritromicina alguns antimicóticos como o ácido um decilênico na especialidade farmacêutica candriodermol policresuleno no albocresil uma solução concentrada aplicada topicamente na cavidade bucal geralmente para afecções e aftas a solução alcoólica diminu-oxidivo aplicada topicamente no couro cabeludo promovendo uma maior vasodilatação e favorecendo a nutrição e oxigenação do folículo piloso é utilizado para queda capilar crescimento de barba algumas são oftalmicas as soluções oftalmicas na forma de colírio elas obrigatoriamente são estéreis muitas delas podem ser apenas lubrificantes contendo veículo no espessante fresh tears iabá ecofilme a gente tem a luna também às vezes a base de croscarmelose sódica que vão apenas ser veículo e um espessante para lubrificar hidratar o globo ocular outros podem conter alguns vasoconstrutores no caso de vermelhidão dos olhos como a anafasolina soluções nasais para serem aplicadas na região nasal a gente tem alguns descongestionantes fluidificantes contendo cloreto de sódio se for a 0,9% é apenas um hidratante agora se ele tiver uma concentração maior ele pode exercer até um certo efeito descongestionante e fluidificante soluções óticas ou otológicas destinadas a serem aplicadas no ouvido e temos também as soluções injetáveis que são aquelas que tem como via de administração intramuscular ou endovenosa seja o que for não é uma forma farmacêutica a solução é uma forma farmacêutica injetável é a via de administração novalgina na forma de solução injetável meloxicante inflamatório não esteroidal na forma injetável ranitidina um antagonista de receptores H2 a gastrite diminui a acidez gástrica terramicina um antibiótico de uso veterinário na forma de solução injetável a produção de soluções injetáveis é muito interessante ela tem que acontecer em área classificada área limpa que a gente fala e obedecendo as boas práticas de fabricação e soluções injetáveis a produção delas é objeto de estudo da tecnologia farmacêutica 2 semestre que vem as líquidas praticamente só são estudadas semestre que vem xaropes xarope é uma solução mas por que que se chama xarope que é uma solução com uma característica própria que é alta concentração de açúcar então xarope é uma solução de água e açúcar muito próxima da saturação se você colocar um pouquinho mais de açúcar no xarope do que ele tem o açúcar precipita e não dissolve mais forma aquele corpo de fundo tá é o xarope então tem geralmente como açúcar a sacarose que tem uma contraindicação importante xaropes geralmente são contraindicados para diabéticos é no caso de diabéticos se eu quiser administrar um xarope eu tenho que lançar mão de um xarope dietético que eu vou mostrar para vocês como que você manobra isso com um edulcorante quer dizer um adjuvante um recipiente que confira sabor doce mas sem ser calórico uma coisa interessante é que na literatura a densidade do xarope é maior do que da água a densidade da água é 1 por isso que 1 ml de água é igual a 1 grama do xarope é 1.313 em 100 ml de xarope pessoal 85 gramas é de sacarose então no xarope 2 terços dele é açúcar e 1 terço é água pela fórmula da densidade na química que é igual a massa sob volume substituindo a densidade que é 1.313 e se o xarope em 100 ml dele eu tenho 85 85% é para 100 eu tenho 85 gramas de sacarose em 100 ml de xarope então densidade 1.313 volume 100 massa é a massa do açúcar e da água 2 terços é açúcar 1 terço é água eu colocando aqui como a minha incógnita a quantidade de água se eu fizer esses cálculos 1.313 multiplicando aqui cruzado 1.313 vezes 100 vai dar 131.3 131.3 menos 85 vai dar 46.3 ml então olha que interessante em 100 ml de xarope eu tenho 85 gramas de sacarose e 46.3 ml de água mais uma média de 2 terços mais sacarose do que água e olha professor mas se eu somar 85 com 46.3 vai dar 131.3 não vai dar 100 só que quando eu aumento a densidade a densidade da água é igual a 1 aqui eu aumentei é 1.313 o que eu faço com o volume é inversamente proporcional eu diminuo nós vamos fazer isso na aula prática semana que vem colocando 85 gramas de sacarose e 46.3 ml de água a hora que você coloca lá no aproveito ou no becker para aferir o volume não dá 131.3 dá 100 ml certinho devido a essa densidade pela quantidade de açúcar que o xarope tem então em 100 ml de xarope eu tenho 85 gramas de sacarose e 46.3 ml que é a mesma coisa de grama de água e aí a hora que você mistura isso tudo aqui você vai aferir lá numa vidraria graduada dá 100 ml não dá 131.3 porque se somasse aqui os dois ia dar 131.3 o xarope são formas farmacêuticas que se conservam bem estão lá frascos de xarope se cair uma bactéria um micro-organismo nele ela não tem grandes condições favoráveis para o seu crescimento por quê? porque aqui eu tenho muito açúcar mesmo que dissolvido então é uma solução hipertônica o citoplasma da bactéria em relação ao xarope é hipotônico porque tem menos soluto dissolvido o xarope tem muito açúcar a gente viu que existe um transporte de água ao longo do curso de vocês em ciências moleculares de celular chamada de osmose em que a água sai do meio hipotônico para o meio hipertônico e aí se o citoplasma da bactéria é um meio hipotônico em relação ao xarope ela acaba perdendo muita água para o meio ela desidrata isso não é favorável para o seu metabolismo e ela não cresce então por isso que o xarope ele é uma solução muito concentrada próxima da saturação que favorece a desidratação de micro-organismos então eles tendem a se conservar bem são indicados são muito requeridos para a administração de fármacos hidrofílicos e de sabor desagradável repugnante porque ele é edulcorado possibilita uma correção bastante eficiente por isso que é uma das formas farmacêuticas mais apreciadas para a pediatria bom mas apesar dessas vantagens como tudo na vida tem o seu lado negativo também ele não é indicado ele é totalmente contraindicado para diabéticos devido a alta concentração de açúcar mas existem xaropes dietéticos preparo ele na forma de uma suspensão utilizando um edulcorante sintético a base sacarina por exemplo sugar free um xarope livre de açúcar que nós vamos fazer aula prática da semana que vem é para fazer xarope tanto xarope a base comum com dois terços de açúcar e um terço de água como xarope dietético é a aula prática da semana que vem os recipientes presentes no xarope então no xarope não falta a nossa sacarose o nosso açúcar extraído da cana de açúcar no xarope o açúcar além de conferir sabor doce ele é um edulcorante como ele está muito concentrado ele acaba exercendo uma ação conservante e espessante também viscosificante então edulcorante sabor doce conservante porque o xarope é tão concentrado que ele causa a osmose a desidratação do micro-organismo então ele acaba sendo um conservante por isso e o xarope ele é viscoso ele tem uma certa resistência à fluidez você verte o xarope ele não escoa facilmente por quê? devido a alta concentração do sacarose então a sacarose ela está ali exercendo várias diferentes finalidades um xarope tem que ter lógico a sacarose é espessante ela já viscosifica mas o ideal é você adicionar outro se você quiser um xarope mais viscoso então uma carboximetil celulose por exemplo você pode colocar algum outro edulcorante além da sacarose para melhorar mais ainda o sabor doce então tem sacarina acessilfame de potássio ciclamato estévia flavorizantes então a xarope além de doce ele pode ter um flavorizante de morango um flavorizante de tutti frutti um flavorizante de tangerina um flavorizante de laranja por isso que é muito apreciado pela pediatria corantes para melhorar a tratabilidade visual então eles são sempre assim coloridinhos doces com saborzinho parabéns para evitar proliferação de micro-organismos quando eu quero prolongar o prazo de validade o açúcar por si só já é um certo conservante mas não quer dizer que ele vai impedir por completo a contaminação não pode faltar se é uma forma farmacêutica líquida solvente veículo água exemplos de especialidades farmacêuticas disponibilizadas pelo mercado na forma de xarope dropropizina antitucígeno xarope de iguaifanesina expectorante como o xarope vique decongex plus tem bronfeniramina tem a fenilifrina que é um descongestionante os elixires são soluções de água e açúcar ah professor então isso é xarope não mas aqui a quantidade de açúcar é menor e álcool tem que ter álcool para ser o que? um elixir tá? então são soluções hidroalcoólicas numa concentração de 20% a 50% transparente com açúcar e a característica do açúcar é ser educorado geralmente também com algum flavorizante para mascarar melhorar a palatabilidade o sabor desagradável repugnante de algum fórmaco tá? o elixir apesar de ter açúcar ele é menos viscoso do que o xarope ele é menos doce do que o o xarope tá? e ele tem que ter álcool eles vão mascarar com menor eficiência o sabor desagradável de fármacos porque tem menos açúcar entretanto eles vão se conservar melhor né? porque eles já tem eles vão ter álcool né? o xarope não tem álcool então isso aqui não é tão requerido pela área pediátrica igual o xarope mais adequado que o xarope para manterem solução né? já que o álcool é um conservante o exemplo assim mais clássico que a gente tem de elixir é o biotônico fontura tá? cada elixir ele requer uma mistura específica de etanol e água então qual vai ser a concentração de álcool de água de açúcar para o elixir isso pode isso fica a critério do fabricante tá? então essas substâncias podem ser empregadas e esses componentes ficam a critério do fabricante da indústria produtora daquele medicamento é como eu tenho álcool e se os insumos farmacêuticos e os outros recipientes presentes tiveram uma certa dificuldade para solubilizar nessa mistura hidroalcoólica eu posso empregar co-solventes do tipo glicerina propileno glicol que favorecem a dissolução por serem umectantes de algumas substâncias muitos são edulcorados essa é uma característica na verdade do elixir com sacarose ou a uma própria base de xarope mas para ser elixir eu tenho que adicionar o álcool alguns vão poder ter alguns álcoois e esses álcoois eles conferem sabor doce que é o caso do sorbitol da glicerina né pode ter alguns edulcorantes artificiais como sacarina por exemplo acessofame de potássio ciclamato possuem corantes para melhorar a aparência e os que tem mais de 10% de etanol eles não precisam ter conservantes porque aí o álcool por si só já exerce essa função o álcool a gente está vendo aí o álcool em gel um dos meios eficientes para evitar a proliferação de vírus porque ele é realmente um conservante exemplos de especialidades farmacêuticas na forma de elixires elixir de inhame bem clássico atua como um depurativo alguns elixires a base de difinidramina como antialérgico digoxina digoxina é um cardiotônico utilizado para insuficiência cardíaca congestiva então você tem um enixir pediátrico a base de digoxina porque tem lá o saborzinho doce açucarado vai ter álcool também mas uma baixa concentração de álcool mantém a conservação da formulação e mascara bem o sabor da digoxina e ela é bem mais solúvel em água e álcool do que só em água por isso que faz na forma de um elixir anticonvulsivante na forma de elixir elixir fenoborbital USP de acordo com a farmacopéia americana então é uma formulação oficinal conforme nós vimos na aula passada elixir de dexametasona então aqui a cada 1 ml eu tenho 0,1 mg de dexametasona então nos recipientes e veículos dessa formulação eu tenho água álcool e açúcar obrigatoriamente aí podem vir conservantes saporificantes só o sabor cereja para mascarar melhor ainda esse sabor desagradável do fármaco elixir 914 que é um deporativo o elixir galenogal que é fitoterápico obtido a partir do extrato da casca do salix alba que é o salgueiro branco do qual a gente extrai o ácido salicílico que por semissíntese se produz o ácido acetil salicílico então ele tem excelente ação anti-inflamatória o extrato da casca dessa planta analgésica antipirética tinturas então pessoal nós estamos ainda em solução por que? xarope xarope é uma solução de água e açúcar elixir é uma solução de água açúcar e álcool e tintura é uma solução extrativa também de água e álcool mas aqui não vai ter açúcar empregadas necessariamente para extração de matéria-prima vegetal ou para dissolução de substâncias químicas por exemplo a tintura de iodo é muito comum tintura de alho tintura de beladona tintura de arnica a partir de matéria-prima vegetal mas eu posso também utilizar a água e o álcool para dissolver substâncias químicas como é o caso do iodo então eu tenho uma tintura a partir de uma substância química tá? essas tinturas elas são soluções extrativas em que você vai deixar o material vegetal em contato íntimo e prolongado por alguns dias em água e álcool esse solvente extrator ele vai penetrar nas células da matéria-prima vegetal por osmose e difusão levar isso para o meio extracelular você vai filtrar esse filtrado é a sua solução intrativa é a sua tintura na farmacodosia na fitoterapia a gente estuda elas podem ser produzidas por maceração por percolação mas aqui a gente não vai aprofundar nisso a graduação alcoólica da tintura em média ela varia entre 15 e 80 graus da graduação alcoólica a ser utilizada para extração isso geralmente você vai buscar na monografia da droga vegetal para verificar qual a graduação alcoólica adequada para você proporcionar a extração um dos métodos bem simples de produzir tintura e muito utilizado até mesmo pela simplicidade da técnica é a maceração você vai colocar a matéria-prima vegetal com a mistura hidroalcoólica geralmente na proporção de 1 para 5 uma parte da droga para 5 do solvente em um recipiente de vidro inox ao PVC ao abrigo da luz à temperatura ambiente com agitação esporádica pelo menos de manhã de tarde e de noite em média por 20 dias depois você filtra o que você obtém aqui esse filtrado é a sua tintura o seu macerado essa proporção ela pode ser variada quando a gente lida com um grupo de drogas chamadas de drogas heróicas e drogas comuns as drogas heróicas é aquela que você usa uma parte do material vegetal para 10 partes do solvente então aqui você vai pôr por exemplo 10 gramas de droga e 100 ml de solvente porque é 1 para 10 ou então 1 grama de droga 10 ml de solvente mantendo a proporção que ficou 10 e 100 que é como se eu tivesse multiplicado aqui por 10 e aqui por 10 também nas comuns é duas partes da droga para 10 o solvente então tem que ter uma quantidade maior então seriam 20 gramas de droga e 100 ml de solvente e não apenas 10 então aqui as tinturas a tintura geralmente ela pode ser utilizada para ser incorporada num xarope num elixir é difícil você ter assim uma tintura como uma forma farmacêutica de dispensação pronta ela geralmente é uma forma farmacêutica para obtenção de outros você pode incorporar uma tintura numa pomada num creme num gel se forem fitoterápicos então você encontra algumas tinturas de uso oral como a tintura de arnica o elixir paregórico ah professor mas é elixir o nome de marca é elixir mas o elixir paregórico não é um elixir ele é uma tintura canforada do ópio vem da papola do papai versionífero lá dá onde se extraia alcalóides do tipo morfina e codeína ele tem essa ação analgésica tá então é uma tintura canforada do ópio o elixir paregórico tintura de benjoim extraído de planta também agora quando eu utilizo água e álcool para dissolver uma substância química eu também posso ter uma tintura não proveniente de planta mas é uma tintura obtida a partir de uma substância química tá um exemplo é a tintura de iodo antisséptica né extratos fluidos é a mesma coisa de tintura a diferença é a proporção entre a matéria prima a droga vegetal e o solvente então na tintura ou é uma parte da droga para 10 o solvente ou duas partes da droga para 10 o solvente né por exemplo 10 gramas de droga em 100ml de solvente 20 gramas de droga em 100ml de solvente o extrato fluido ele é bem mais concentrado no extrato fluido você tem que ter uma parte da droga para uma parte do solvente trator então por exemplo se você utilizar 100 gramas de droga você vai ter que utilizar 100 gramas de solvente porque o extrato fluido é um para um é bem mais concentrado tá então o regulador xavier 1 e 2 1 é para o excesso de fluxo menstrual e o 2 para a menorréia para ausência de menstruação ele vai ter uma mistura ali de extratos fluidos e tinturas obtidas a partir de plantas né para proporcionar essa ação terapêutica tá então no caso o regulador xavier 1 o viburno o algodoeiro e no caso o regulador xavier 2 o ruibarbo a raiz de são joão a ruda e a sabina serão na forma de extratos fluidos nessa proporção agora a beladona está na forma de tintura uma proporção menor tá é o extrato fluido você acaba encontrando como uma forma farmacêutica final mais do que tintura bastante aí por exemplo extrato fluido de arnica de espinheira santa então a arnica é um excelente anti-inflamatório a espinheira santa é excelente para problemas gástricos né a babosa que tem uma excelente ação cicatrizante hidratante né anti-inflamatória ginkgo biloba muito utilizado para insuficiência cérebro-vascular melhora né circulação cerebral mulungo é uma plantinha igual a passiflora o maracujá e a camomila é a ansiolítica tá dessas soluções extrativas a partir de planta tem os espíritos também que eu não abordei aqui tem livro que chama espíritos aí é uma solução extrativa com água e álcool a partir de planta mas que tem que ter pelo menos 60% do componente dela ser volátil ou seja tem que ter 60% de óleos essenciais lembra dos óleos essenciais lá da farmagnosia então para ser um espírito é isso mas não é todo livro que traz os sprays o spray pessoal é uma solução então tem um insumo farmacêutico ativo adjuvantes farmacêuticos em algum veículo geralmente a água aspergido na forma de gotículas grosseiras depois de ter sido submetido a um dispositivo então na verdade o spray é uma solução que é administrada na forma de gotículas ou seja na forma de um spray quando submetido a um dispositivo tá esse material de embalagem aqui mas lá dentro é uma solução ela é aspergida na forma dessas gotículas né graças ao material de embalagem então tem-se muito sprays tópicos né para ser aplicado na pele alguns antissépticos próprio mertiolate a rifocina né e outros na região nasofaringe muitos sprays são usados pela via nasal para aliviar a congestão inflamação e combater infecções muitos têm ações antialérgicas mimetizando a ação de adrenalina as simpatomiméticas são as que são descongestionantes nasais tá fenil efrina por exemplo e antibióticas possuem natureza não invasiva libera o fármaco com bastante eficiente e rapidez provavelmente na tecnologia farmacêutica muitas substâncias vão ser administradas por outras vias e muitas delas vão ser pela nasal então é uma via farmacêutica bastante promissora então é um material de embalagem um dispositivo geralmente de plástico que faz com que a solução do interior da embalagem seja aspergida na forma de gotículas para transformar a solução o desenvolvimento farmacotécico de um spray é solução ele só se torna um spray porque ele vai ser acondicionado em um dispositivo que ao sofrer uma pressão vai aspegir essa solução na forma de gotícula então aqui uns você pressiona a base e aí essas gotículas já vão ser aspergidas esse é o dispositivo mecânico material de embalagem mais indicado para spray você consegue segurar aqui com os dois dedos pressiona aqui a base e aí aqui as gotículas vão ser aspergidas então contém é muito comum né drogas simpatomiméticas que mimetizam ações de noradrenalina sistema nervoso simpático com ação vasoconstrutora descongestionantes nasais como a oximetazolina essas aí são as especialidades farmacêuticas disponibilizadas no mercado pela indústria na forma de spray nasais na fazolina e a oxometazolina são drogas simpatomiméticas mimetizam ações de dor da adrenalina são vasoconstritoras exercendo ação descongestionante não só de uso nasal alguns sprays são de aplicação tópica é o caso da rifamicina na rifocina é o caso do digluconato de clorexidina no mertiolate e o atomizador esse dispositivo mecânico que converte a solução nas gotículas que é o spray os aerossóis eles são também soluções só que por exemplo o spray é uma solução que ao ser colocada no atomizador ele é aspergido na forma daquelas gotículas o aerossol ele também vai ficar dentro de um material de embalagem só que o aerossol é uma forma de uma farmacêutica pressurizada então o aerossol é uma solução que é mantida sob pressurização dentro da embalagem tem um gás propelente quando você assona a válvula pressiona a válvula do atuador a pressão faz com que ele seja aspergido na forma de uma névoa no spray você não tem a manutenção dela sobre pressão então ela é aspergida na forma de gotículas então ó vai limpando né vai ficar mais claro spray e aerossol são formas farmacêuticas líquidas do tipo solução armazenadas no interior de um dispositivo adequado o spray ele vai ser aspergido na forma de gotículas só que dentro do atomizador ele não vai ser mantido sob pressão tanto é que se você destampar aqui não existe pressão nenhuma o aerossol não geralmente ele vai estar numa embalagem pode ser plástica ou geralmente metálica e lá ele vai ser mantido sob pressurização quando você pressiona a válvula do atuador ele vai ser aspergido na forma de uma névoa e não na forma de gotículas tá o aerossol vai ter dentro da embalagem o concentrado do produto com insumo farmacêutico ativo e todos os adjuvantes farmacêuticos e um gás propelente tá do tipo flometanos ou fluertanos esse gás propelente que vai exercer uma pressão nas paredes do material de embalagem e aí esse gás propelente exercendo pressão né em todas as direções do material de embalagem mas sem a capacidade de sair quando você pressiona a válvula do atuador a pressão vai fazer com que o concentrado do produto seja aspergido na forma de uma névoa ele vai ser pulverizado quem faz isso? o material de embalagem né então existem por exemplo os nebulizadores que são preparações líquidas na forma de solução que ao passar pelo aparelho nebulizador ele vai ser convertido num aerossol então o brometo de patrópio né a especialidade farmacêutica mais conhecida o antrovente e o brumidato de fenoterol berotec eles são soluções soluções que ao passarem pelo aparelho nebulizador ela vai ser aspergida na forma de uma névoa na forma aí ela transforma a solução num aerossol esse aparelho nebulizador ou eu posso ter o aerossol ainda na forma de dosificadores pressurizados aquelas bombinhas trata asma DPOC né doença pulmonar obstrutiva crônica a cada jato a cada pressão né da da válvula eu libero uma dose dos dosificadores uma dose padronizada de medicamento tá então olha lá quando a válvula do atuador está fechada quando você não está pressionando a bombinha né o dosificador pressurizado ela está fechada né a câmara fica fechada para a atmosfera mas ela fica aberta para o reservatório do medicamento do produto quando você pressiona a válvula do atuador a câmara se abre para a atmosfera para liberar o medicamento mas ela fica fechada para o reservatório do medicamento para que não vá mais medicamento do que o dosado né para aquela aplicação porque a quantidade que vai para cada aplicação é a mesma então aqui ó quando você pressiona a válvula do atuador a câmara fica aberta para a atmosfera liberando uma quantidade padronizada porque ela vai ficar fechada para o reservatório do fármaco quando você libera a pressão aqui do atuador acontece o contrário a câmara que libera ela para a atmosfera fecha e ela fica aberta para o reservatório do fármaco para vir a mesma quantidade para a próxima aplicação aqui é só para mostrar que ela é aspergida quando você pressiona a válvula do atuador na forma de uma névoa mas você não deve aplicar assim tá tem que encaixar na boca inspirar a medicação por 10 segundos com a boca fechada para só depois você respirar porque senão a medicação não chega até o pulmão e o local de ação desse fármaco é os pulmões tá porque porque geralmente são broncodilatadores para asma doença pulmonar obstrutiva crônica tá alguns corticoides olha lá doença pulmonar obstrutiva crônica quem tiver dificuldade principalmente em criança né você manda colocar a bombinha aí manda fechar a boca pressiona a válvula do atuador aí ele mal segura a medicação já abre a boca você pode facilitar essa aplicabilidade utilizando um espaçador então esse é o processo quando não se utiliza o espaçador isso aqui é que é o espaçador tá então olha aqui qual que é o correto retira a tampa faz uma expiração acopla o dosificador pressurizado a bombinha sem deixar aberturas aqui na região dos lábios pressiona a válvula do atuador e segura por 10 segundos e inspira aí só depois que se abre a boca aí se isso for em crianças né o processo for um pouco complicado o espaçador ajuda então o espaçador vai ter como se fosse o bocal aqui e uma máscara você vai acoplar a bombinha nessa base contrária de onde está a máscara e acoplar essa máscara no rosto da criança ou do idoso que seja né sem deixar aberturas aqui ó tá nessas regiões laterais e aí você não vai precisar de fazer nenhum comando não vai pedir para ele expirar inspirar nem nada você vai só apertar a válvula do atuador para ir o jato e deixa a criança lá normal aí ela vai ficar com a boca aberta o nariz né a medicação já vai estar passando então por isso que não precisa fazer nenhum comando aí a medicação entra pelo nariz pela boca e vai chegar até os pulmões então para crianças uso da bombinha né do dosificador pressurizado o ideal é com o espaçador que é isso aqui ó inúmeras especialidades farmacêuticas apresentações comerciais no mercado na forma dessa desses dosificadores pressurizados né e ele pode vir também não só para ação pulmonar né você tem ali também um uma embalagem mantida sob pressão com gás propelente na forma de aerossol para ser aplicada topicamente né o diclofenaco ali como um anti-inflamatório os próprios desodorantes os antitranspirantes é comum também vir na forma de aerossol né aqui um outro dosificador pressurizado uma bombinha foster está sendo muito utilizado para covid né ele tem um corticoide e um broncodilatador que melhora a função pulmonar tá tira a tampinha acopla na boca é faz uma expiração acopla ele destampado na boca sem deixar aberturas pressiona a válvula do atuador segura por 10 segundos inspirando depois libera o ar tá esse aqui vem com 120 doses consegue fazer essa aplicação da válvula do atuador 120 vezes cada dose dessa ela tem alta precisão e acurácia da dose outra solução então gente por isso que aqui só estou falando em geral por isso que a tecnologia farmacêutica 2 só para falar de praticamente solução e comprimido tem comprimido também na 2 porque solução tem muitos tipos diferentes a gente já viu que xarope elixir tintura extrato fluido spray aerossol é solução e existem as soluções retais igual existe o supositório que tem uma via de administração retal mas ele é sólido a gente tem um enema com uma solução líquida retal são medicamentos de veículo fluido destinados a serem injetados no reto por isso que eles vêm com alguns aplicadores especiais você tem os enemas de retenção e os enemas laxativos enemas laxativos é aqueles que vão ser aplicados na região anal apenas para limpeza do intestino agora os de retenção não eles tem medicamento ou para atuar no intestino exercendo uma ação local geralmente no colo por exemplo ou para exercer efeito sistêmico é como se fosse o supositório sistêmico vai ser absorvido pela circulação linfática pelas veias hemorroidais e ser distribuída pelo corpo exemplo de enema de retenção de uso local alguns anti-inflamatórios para por exemplo intestino irritável doença do intestino irritável como a mesalazina que é um excelente anti-inflamatório alguns anti-almínticos albendazol mebendazol podem ser aplicados na forma líquida de enemas mas é tudo ali de ação local no intestino agora de ação sistêmica a gente tem enemas de amenoflina por exemplo amenoflina é bronco dilatadora muito utilizada às vezes na forma de comprimido no caso desses dosificadores pressurizados também aerossol só que ela tem várias reações gastrointestinais indesejáveis então na forma de enema você acaba manobrando esses efeitos biofarmacêuticos e negativos olha aqui o exemplo os enemas são mais utilizados em pacientes internados porque por vezes eles estão com dificuldade de deglutir ou estão com muito vômito olha a mesalazina um exemplo de enema de retenção de ação local mas existem também os enemas laxativos os enemas de um modo geral eles são providos de um aplicador especial de um formato na extremidade que propicia um acoplamento na região retal se tem uma capa protetora para evitar contaminação ela vai ser retirada com uma ponta anatômica correta que assegura a facilidade da inserção de acordo com a anatomia da região retal uma válvula de segurança que controla o fluxo e evita o retorno dele para dentro da embalagem um frasco redondo fácil de segurar comprimir e manusear olha lá a capa protetora o aplicador especial o formato anatômico para a região retal e a embalagem de plástico fácil de manusear e comprimir exemplos de enemas laxativos disponibilizados pela indústria farmacêutica fosfenema flit enema que são enemas contendo fosfato de sódio monobásico e dibásico então pessoal os enemas como eu disse são soluções mas são soluções retais você tem as soluções como a forma farmacêutica em geral e vários subtipos agora isso aqui não é solução acabou solução isso aqui é uma emoção emoção não é um sistema homogêneo não é uma única fase emoção é fase aquosa e fase oleosa a maior parte das emoções são de uso tópico que são os cremes só que aí os cremes já entram na categoria de semisólidos emoção líquida de uso oral tem pouquíssimas no mercado uma delas é a emoção scotch então as emoções são sempre constituídas por uma fase aquosa e uma fase oleosa tá então nós temos as emoções óleo em água ou as emoções água em óleo a gente vai estudar direitinho essas classificações quando a gente ver creme tá mas elas têm duas fases uma lipofílica e outra hidrofílica quando a aquosa está em maior quantidade é uma emoção óleo-água quando a oleosa está em maior quantidade é uma emoção água em óleo tá que são gotículas de óleo dispersas em água tem muita água gotículas de água dispersas em óleo tem muito óleo só tem aqui umas gotículas de água aqui só tem umas gotículas de óleo as de uso externo são os cremes essas sim essas que são as mais apreciadas pela área dermatológica e cosmética agora emulsão na forma líquida para ingestão oral pouquíssimas a gente cita como exemplo a emulsão Scott que é uma emulsão de óleo de fígado de bacalhau e suplementação de vitamina A e B emulsão de simeticona e ela geralmente sempre tem esse aspecto leitoso cremoso tá bem diferente de solução que é bem fluido os alimentos que são formas farmacêuticas de aplicação externa destinados a serem aplicados na pele sob massagem ou fricção para exercer um efeito analgésico estimulante rubifaciente ou seja são aplicados aumentando a temperatura local em virtude da fricção ou massagem que gera uma vasodilatação e um aumento do fluxo sanguíneo ali no local tá cânfro e mentol é um exemplo bem característico de advantes farmacêuticos exerceram essa ação rubifaciente se aplicado sob massagem ou fricção cânfro e mentol se só aplicados na pele eles são vasoconstrutores tem um efeito refrescante agora se cânfro e mentol for aplicado sob massagem e fricção o efeito não é vasoconstrutor é vasodilatador aumenta a temperatura local porque aumenta a estimulação e a circulação tópica isso é que é a ação rubifaciente sempre de uso externo você não vai ter linimento para ser ingerido por via oral por exemplo eles podem ter soluções de óleos álcool óleo usa muito porque o óleo ele é emoliente ele lubrifica ele diminui o atrito com a pele e é para ser aplicado sob massagem o linimento pode ser produzido da forma de uma solução de uma suspensão ou de uma emulsão mas é tudo líquido e aí geralmente você tem o que lá como veículo álcool glicerina propileno glicol éter o éter em baixa quantidade porque ele é bem irritante alguns óleos fixos vegetais óleo de girassol por exemplo óleo de amêndoas óleo de semente de uva óleo de macadâmia olha lá a cânfora e o mentol que eu falei para vocês saliciladimetil analgésico a essência de terebentina tem ação anti-inflamatória suspensões suspensões também líquida vai ser aprofundada na tecnologia farmacêutica 2 semestre que vem só que o que eu quero que fique bem claro a diferença de solução com suspensão é que na solução eu tenho um sistema monofásico uma única fase fármacos completamente dissolvidos no veículo suspensão é uma dispersão farmacêutica eu não tenho em suspensões uma única fase eu vou ter o insumo farmacêutico ativo disperso no veículo por quê? porque na suspensão o insumo farmacêutico ativo é insolúvel ou exibe mínima solubilidade no veículo utilizado e aí eu tenho que utilizar um agente suspensor um espessante ou viscosificante porque essa formulação não pode ser fluida porque como o fármaco não é dissolvido no veículo ele tende a se depositar no fundo do recipiente então eu tenho que ter um espessante para que eu agitar a suspensão antes de administrar ela eu redisperso as partículas do fármaco e administro uma dose homogênea e para que após agitar eu tenha uma diminuição da velocidade de sedimentação dessas partículas se ela for fluida demais eu não consigo por isso que toda suspensão tem que ser agitada suspensão vem lá agitar antes de usar tá a fase sólida é a fase é interna descontínua ou dispersa né e o veículo né a fase líquida é a externa contínua ou dispersante tá agitar sempre antes de administrar algumas suspensões ela já vem pronta para uso ela já tem o veículo o insumo farmacêutico ativo o agente é viscosificante o espessante o agente suspensor os corantes os tamponantes os antioxidantes os conservantes tá um exemplo é a suspensão de hidróxido de magnésio lei de magnésio que tem ação antiácida mas em dosagens maiores ele é laxante também tá suspensões de paracetamol de ibuprofeno todos eles flavorizados tá melhorar sabor desagradável repugnante de fármacos né em suspensão o sabor do fármaco ele é sentido menos do que em solução tá por isso que às vezes eu desenvolvo uma suspensão para formas farmacêuticas pediátricas na verdade usa mais suspensão oral do que solução porque na suspensão eu mascaro melhor o sabor desagradável do fármaco porque aqui ele não está dissolvido ele está disperso na solução ele está dissolvido e aí ele estimula melhor as papilas gustativas tá geralmente vem com seringa dosadora né para ser administrado outras suspensões elas não vêm prontas para uso igual leite de magnésia e essas aqui isso é muito comum em antibióticos tá cefalicina amoxicilina é são suspensões que a gente chama de extemporâneas ou inclusive por via de administração injetável você só adiciona água para injeção no momento da aplicação tá é por quê porque essas suspensões geralmente elas contêm insumo farmacêutico ativo que é muito instável na água sofre hidrólise facilmente tá então você só adiciona água no momento da administração do medicamento tanto por via oral como injetável é no caso das de via oral você vai completar o volume até uma marca é com água filtrada agitar sempre na hora de administrar o que sobrou tem que ser descartado justamente porque as estabilidade do insumo farmacêutico ativo aqui é baixa tá o pó tem o medicamento e todos os adjuvantes farmacêuticos todos os recipientes os conservantes o agente suspensor só tá faltando o veículo que é a água agora a água para injetável não ela tem que ser estéreo né então a suspensão então a suspensão extemporânea ela é dispensada na forma de pó no momento da administração o paciente vai finalizar adicionando água filtrada até uma marca agitar e administrar né ou então no caso as injetáveis ou responsável pela administração da injeção né loções são formas farmacêuticas líquidas de aplicação tópica produzidas na forma de uma emulsão então elas também vão apresentar fase aquose oleosa tem um aspecto leitoso os loções mas ela pode vir na forma de uma suspensão ou de uma solução mas o mais comum é de uma emulsão tá loção de calamina por exemplo então quando fala assim cremosa aí ela foi preparada como uma emulsão agora se for uma loção muito fluida aí ela foi preparada na forma de uma solução ou de uma suspensão formas farmacêuticas semissólidas ou plásticas geralmente utilizadas de maneira tópica sobre a pele quem quiser saber mais a respeito disso não perca os capítulos de nossas próximas aulas tá hoje nós não vamos abordar ela um pouco extenso né pessoal o conteúdo a aula principalmente porque nós temos aula prática semana que vem tá vou disponibilizar a gravação semana que vem aula prática se alguém tiver alguma pergunta alguma curiosidade fica à vontade então é isso pessoal obrigado pela atenção fiquei com Deus bom final de semana e até sexta-feira que vem que a gente vai se encontrar pessoalmente tá ok até professor obrigado boa noite tchau tchau professor boa noite boa noite professor